Bom, em relação ao problema 6, que é o problema da aula de psicometria, é um problema especificamente para a utilização da carta psicométrica, o problema fala o seguinte, um psicrômetro registrou as temperaturas de bulbo seco de 66 graus e temperatura de bulbo úmido de 35 graus Celsius. Determine as propriedades do ar neste ponto de estado. Utilize a carta psicométrica. Bom, o fato de a gente utilizar a carta psicométrica, por si só, já pode causar pequenas variações de leitura, de acordo com quem estiver fazendo essa leitura. Mas, deixando claro que uma leitura gráfica nunca deve ser a leitura utilizada quando se quer uma precisão de resultados. Para resolver esse problema, o problema fornece duas temperaturas, bulbo seco e bulbo úmido, a gente vai precisar fazer a escolha correta, a escolha adequada da carta psicométrica. Como é que é feita essa escolha? Avaliando as temperaturas. Então, nesse caso, eu estou considerando as temperaturas de 66 e de 35 graus Celsius. Então, o meu eixo da temperatura precisa necessariamente varrer essas temperaturas, o que a gente consegue com esse gráfico, de 20 a 120. Próxima etapa é identificar a localização desse ponto de estado. Então, a gente tem aqui 66 graus, bulbo seco. Aqui é o eixo da temperatura de bulbo seco. E a gente tem 35 graus como temperatura de bulbo úmido. A gente pode até projetar essa temperatura de bulbo seco aqui, de bulbo úmido, melhor dizendo, no eixo da temperatura de bulbo seco, para que a gente consiga fazer uma leitura com uma precisão um pouco melhor. Eu vou trocar o slide aqui para dar um zoom na região onde a gente vai trabalhar. Seria mais ou menos nessa região aqui. Eu vou cortar essa carta aqui para que a gente consiga observar melhor os valores. Então, aqui seria a mesma representação. O ponto, porém, com um gráfico ampliado. A primeira variável psicométrica que eu defini aqui foi a umidade relativa. Aqui a gente tem as linhas de umidade relativa. Começa em 1%, 2, 3, 4, 10, 15, 20. Assim a gente teria até chegar em 100%, que é essa linha de saturação aqui. É a última linha da carta. O ponto se encontra entre as linhas de 15% e de 10%. Eu fiz uma aproximação aqui. Seria mais ou menos uma linha com esse comportamento, o que representaria um valor aproximado de 14% de umidade relativa. Umidade absoluta, basta a gente projetar no eixo na umidade absoluta. Nesse caso aqui a gente tem a umidade sendo fornecida em gramas de água por quilo de ar seco. Fazendo a leitura, daria mais ou menos um valor de 23,1 gramas por quilo. Outra propriedade, volume específico, volume úmido. O ponto se encontra entre as linhas de 1 e de 0,95 metros cúbicos de mistura por quilo de ar seco. Fazendo a mesma analogia aqui, a gente faria uma interpolação e obtém um valor aproximado de 0,995 metros cúbicos por quilo. Próxima variável, entalpia. A entalpia exige um cuidado especial. Por quê? Porque as cartas psicométricas, esses valores que são fornecidos de entalpia para as cartas psicométricas, são valores de entalpia considerando o ar saturado. Ou seja, o ar com 100% de umidade relativa. Então, esses valores que são lidos aqui, se eu fizer a leitura em um ponto de insaturação ou em um ponto de saturação, o valor não muda. O valor de leitura. Na prática, a gente vai precisar fazer essa correção e a gente vai ver isso nesse vídeo. Fazendo a leitura da entalpia, a gente teria mais ou menos um valor de 129,2 kJ por quilo. Só que essa leitura, ela é feita por causa de o meu ponto estar exatamente, no caso onde a gente tivesse temperatura de bubo seco e bubo úmido iguais a 35 graus. Se o nosso ponto estivesse nessa localização, ao invés da localização que foi dada no problema, a gente não precisaria corrigir. E como é que a gente faz essa correção? A gente observa as linhas de correção de entalpia aqui. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1,5. E assim a gente teria até menos 1,5. A gente tem o nosso ponto aqui, ele está exatamente, por coincidência, sobre a linha de correção de menos 2 kJ por quilo. De que maneira? Por que isso é verdade? O que a gente precisa corrigir? Basta a gente comparar o CP do ar seco com o CP da água. Vamos pegar aqui, por exemplo, 15 graus, numa pressão de 1 atm, o ar, ele apresenta o ar seco, isento de água, de umidade, um CP de 1,007 kJ por quilo Kelvin. Enquanto que, para a água, na mesma pressão e temperatura, esse CP é de 1,863. Olha só, a gente tem quase o dobro do valor de CP para o vapor, quando comparado com o ar seco. Significa que se a gente, quanto mais vapor a gente tem na nossa mistura, maior vai ser a nossa entalpia. Maior vai ser a contribuição referente ao valor da entalpia. Então, qualquer valor dentro da carta, necessariamente vai ter menos água do que teria se tivesse sobre a saturação. Então, por esse motivo, o valor vai ser menor na prática. Então, seria a gente descontar essa correção aqui. Na prática, a gente teria uma entalpia de 127,2 kJ por quilo. Então, a leitura seria 129,2. Como o ponto está sobre essa curva, de menos 2, a gente desconta esse valor e obtém o valor corrigido. Se o ponto estivesse entre duas linhas, a gente precisaria fazer uma interpolação também. Normalmente, esses valores são muito pequenos. Então, eles não alteram tanto, até porque a quantidade de vapor no ar é pequena quando comparada com a quantidade de ar seco. Temperatura de ponto de orvalho, por fim, é feita sobre a mesma linha de umidade absoluta. O que ocorre para a gente determinar a temperatura de ponto de orvalho? É mantendo, a gente reduz a temperatura mantendo a mesma umidade. Então, a gente não vai nem colocar e nem tirar vapor dessa mistura. A gente só vai resfriar essa mistura e vai ser possível essa redução de temperatura até chegar na linha de saturação. Resfriou até esse ponto, começam a ter as primeiras gotas que condensam do vapor. Então, é esse o ponto que a gente trata como ponto de orvalho, que, nesse caso, é aproximadamente 27,3 graus. Fazendo a leitura aqui, aproximadamente este valor. O que a gente fez aqui foi simplesmente a leitura direta na carta psicométrica. Mas eu costumo recomendar a utilização de um software, pode ser indicando o PSIC 0226, onde a gente entraria com as nossas variáveis aqui que determinam o ponto de estado, temperatura de bulbo seco. Temperature dry bulbo seria 66 graus. E bulbo úmido, wet bulbo, seria 35 graus. Isso nos fornece aqui, vamos comparar os valores. A gente teria umidade relativa de 13,66, que deu 14. A gente teria ponto de orvalho. Aqui seria 26,97. Aqui seria 27,3. Está próximo. Umidade absoluta, 0,0228. Aqui seria 0,0231. Também está próxima. A entalpia, olha só, 127,2. Aqui deu 126. Deu próximo também. Aqui, o volume específico, 0,996 metros cúbicos por quilo. Obtivemos pela carta 0,995. Que seriam os valores que a gente... Que seriam que são possíveis de serem determinados com a carta psicométrica. Então, aqui a gente finaliza o problema 6 da aula de psicometria.